INSURRED INSURRED DJ 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 Alexandre Borges DJ Original de Morinhos Goiás DJ Felipe Andrade Em especial Eletrofunk Música Dê direitinho pro outro, nas gostosas encostam e sarra Quem tá é nóis, nóis recusa imitações DJ GG, tá bom pra você? Aê DJ GG Eu louco de droga Eu, até de só, chuta louco de droga Eu, até de só, chuta louco de droga Eu, até de só, chuta louco de droga Eu, até de só E na onda que tu vai, eu vou E faltou na onda Hoje é século, chuta louco de droga Hoje é século, chuta louco de droga E na onda que tu vai, eu vou E faltou na onda Falou de putaria Eu logo lembrei do DJ GG, porra Eu logo lembrei do DJ GG, porra Barulho nos cantos com toda a camela Eu, até de só, chuta louco de droga Faz de gosto, chuta, porra Boa, 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 Obrigado.